Olha só pessoal, a Vigilância Ambiental do município de Querença está fazendo levantamento para saber qual que é a situação da leishmaniose visceral aqui no nosso município. Quem vai explicar mais sobre esse assunto para a gente é o Sidney Zonta, ele que é coordenador da Vigilância Ambiental aqui no município. Sidney, um levantamento que vocês estão fazendo, passando em casa a casa e colhendo amostras, né? Isso, é a primeira vez que a gente vai fazer esse teste, né? Para a gente saber se no nosso município está tendo leishmaniose visceral em cães ou não. É interessante a gente frisar que essa mesma doença, ela também pode acontecer em seres humanos, né? E geralmente é bastante agressiva e pode levar inclusive a óbito, né? A gente teve no passado um caso em uma criança de um ano e meio aqui no município. Foi socorrido há tempo, fora do nosso município, né? E graças a Deus evoluiu para a cura, né? Inclusive na época veio um pessoal do estado, fizemos um inquérito entomológico aqui no município para ver se a gente detectava a presença do vetor. Foram colocadas dez armadilhas espalhadas aí em diversos bairros da cidade e a gente não conseguiu encontrar nenhum exemplar do mosquitinho chamado flebótomo, né? Que é aí o transmissor da leishmaniose. Então assim, o que pode ter acontecido? Essa família pode ter ido para algum rio pescar ou mesmo a passeio em algum rio, praia, alguma coisa assim, chácaras. E lá com certeza deve ter presença desse mosquito onde contraiu aí a doença. Então agora a gente está fazendo essa testagem rápida e vamos fazer em 80 cães, né? Mais ou menos aí uns 10 testes em cada bairro ou menos talvez, pra gente ver se a gente encontra algum animalzinho com a presença dessa doença, né? Que é a leishmaniose visceral. É importante lembrar que existem dois tipos de leishmaniose, né? A leishmaniose tegumentar americana, que é aquela que aparentemente a gente vê um sinalzinho na pele, começa uma ferida e essa ferida começa a aumentar, né? E cada vez mais se não tratar, né? Com medicamentos aí específicos, né? Essa doença ela vai aumentando, a ferida vai aumentando, né? E vira aí uma ferida enorme, né? E se não tomar medicação, cada vez vai aumentando mais. E pode levar o paciente a óbito com certeza. E a leishmaniose visceral, ela é de dentro pra fora, ela acontece nas vísceras, tá? Então assim, ela vem de dentro pra fora, né? Pode dar também aí nas mucosas, dentro do nariz, da boca, entendeu? Pode acontecer também. Então esse inquérito a gente tá fazendo agora, né? Vamos fazer em 80 cães do município. A gente poderia ter optado em ter pedido pro ministério 200, 300, 500 testes, mas assim, como é uma coisa que a gente nunca fez, a gente começou aí com 80, aí o ano que vem a gente pede mais e vamos fazendo pra ver se a gente, né? Acaba, tomara que a gente não encontre. Já fizemos em 4 ou 5 cães hoje, todos deram não reagente, né? Então vamos ver aí se a gente, né? Tenha sucesso aí até o final dos 80 procedimentos, dos 80 testes e nenhum é positivo, né? Sim, a gente pode acompanhar um desses testes e é um procedimento super simples, né? É tranquilo pro cão. Sim, não, não tem problema, é menos sofrimento do que você sugar o sangue pra fazer aí um teste de raiva, um teste de outras, né, enfermidades, né? Vacinas também dói muito mais pro animalzinho do que esse teste. Esse teste a gente só faz o furinho com a lanceta na orelha do cão e suga uma gotinha de sangue, coloca no tampão, né, que é o teste e faz a leitura pra ver se dá reagente ou não reagente. E quais dos bairros da cidade vocês já passaram? A gente tá começando hoje aqui no setor Nova Querência, né? E a gente vai fazer hoje aqui, amanhã a gente vai fazer no industrial, né? E vamos fazer em alguns bairros, a gente só tem 80 testes, né? Então vamos fazer em alguns bairros da cidade aí pra ver se aparece aí algum cãozinho com essa doença ou não. Vamos torcer pra que não ache que nenhum teste dê positivo, né? Porque assim a gente sabe que isso é um problema sério, um problema de saúde pública gravíssimo, né? Que a gente tem que dar muita atenção aí no nosso município.